oi gente tudo bem com você gente hoje eu vim fazer um vídeo que assim vem na moral gastei uma grana com ele mas assim é coisas que realmente eu preciso duas comprinhas da loja de 1,99 cara que assim eu amo a loja de 1,99 assim não é tudo de 1,99 na verdade vou logo explicando não tem nada na verdade 1,99 é assim um clickbait entendeu não tem nada assim eu gosto de ir lá porque tipo assim tem umas coisas baratinha e a gente gosta entendeu coisa barata cara é o mesmo eu mesmo gosto que assim ó mano eu tô precisando entendeu como minhas camisa tá toda rasgada cara meu deus olha isso aqui velho pelo amor de deus esse mês eu disse não vou ter que fazer umas comprinhas cara porque eu tô necessitando já assim gente se vocês gostarem desse tipo de vídeo ó já deixa aqui seu like entendeu calma velho não vai seu dedo vai cair se você deixar o seu like mano pelo amor eu não vai cair não vai acontecer nada com a sua vida então deixar o like aqui mano beijinho viu será mesmo bora 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 deixa um likezinho aí de boa gente tá me escutando aí vocês ignorem esse cenário meu aqui ó que tá aparecendo ali as toalha não sei como tá aparecendo as cuecas né porque assim cara é bem é bem exótico esse meu cenário mas assim vocês só ignorem pra dizer que você também não tem toalha em sua casa eu hein deixa você beijo tá viu eu vou mostrar uma coisa que assim meu velho vocês vão ficar de queijo cair que assim é uma coisa essencial para todo ser humano dessa face da terra do mundo inteiro do poder do universo cara é gente o ventilador portátil cara não assim pra quem mora na bahia inclusive eu né gente pra quem não sabe mora na bahia aqui faz um calor que assim meu deus mano tipo assim a gente vive com o ventilador 24 horas por dia entendeu ventilador aqui de casa tá tudo ó fuzilado já tá todo arameado entendeu ó sei nem se existe essa palavra mas assim tá todo arrombado bichinho cara já tá todo estrupado e toda a gente usar ele entendeu vi um negocinho desse cara não na mesma hora que eles comprar porque assim esses ventilador a gente não consegue tá andando com ele assim 24 horas é isso aqui mano nós anda até dentro do banheiro é cagando a gente tá usando o ventilador entendeu é uma ou seja só maravilha sério mesmo com esse botãozinho aqui mano só apertar ó ó ó é porque eu não sei se dá para ver mais ou eu vou desligar ele peraí viu vou desligar desligou ligando tá vendo velho e assim pra quem pensa que no tipo não é o 21 bom mas meu deus cara é maravilhoso e além dele ter esse ventilador ele vem esse negocinho aqui ó não peraí que eu vou eu vou explicar agora o negócio como é a macumba que vocês vêem tira essa parte aqui também ó ó tá vendo não sei se tá dando para encher daí menino aí vocês vêm com a água ó enche preencheu pronto vem aqui ó bota de novo negócio rei grampeia aqui pois ou virou pronto e ó gente ele tem esse buraquinho aqui mas é assim para enquanto você tá se refrescando é maior ó você jogar água em você mesmo ó mantome ó tô tomando banho com mano isso aqui é um multiuso cara além de você se refrescar você tomar banho ao mesmo tempo mano é uma delícia ó eu não sei se está dando para enxergar água aí não sei se está focando veja aí água ó não é porque assim essa câmera aqui minha não presta inclusive quem quiser tá dando uma câmera aí e aí quando eles carregarem você vem aqui bota no carregadorzinho e encaixa e só carregar cara maravilhoso a próxima coisa que eu comprei foi esse coisinha aqui tipo assim mano mano inclusive tá rasgado não tinha nem visto vou eu vou denunciar aquela loja ói ói assim gente eu vi lá e tava assim de um real esse negócio aqui aí tipo mano o negócio todo de bola áudice não porque então porque não comprar eu achei muito necessário isso aqui entendeu tipo já passou o natal e tal mas assim eu achei muito interessante é natal de agandá com tal a tiguita cantar com virei tiktok esses dia não tô viciando no tiktok será o mesmo ó o que eu sei fazer ó a amassi vai brincando que você acha que é brincadeira já pensando comprei essa essa esse como é o nome disso aqui comprei essa caneca para dar assim de presente pra minha mãe né achei bem bonita dela mesmo ó pretinha bem também viscobroy que assim cara minha mãe também tá virando viscobroy sério mesmo ou viscogirl e também tá arrasando lá no instagram sério mesmo era aí eu comprei logo essas coisas a canequinha aqui pra ela parar de presente inclusive ela tá chegando onde tá chegando aniversário dela e eu quero ver um monte de presente aqui na minha casa pra ela entendeu não quero saber eu vou deixar que minha caixa postar meu endereço aqui embaixo na descrição gente comprei esse esse fone também o meu celular é um iphone como você já sabe é um iphone gente sério eu tô viajando mas assim meu notebook tava é o cara meu notebook parece que não tem áudio de tão baixo que ele é eu comprei esse fone pra mim poder escutar as coisas entendeu eu não sei se vocês conhecem essa tecnologia gente ó é fone fone inscritos ou conhece não sei se vocês conhecem esse fone aqui mesmo 10 reais ele foi assim eu achei um uma merda porque assim muito caro eu achei 10 reais cara isso aqui no máximo tem que ser 5 reais sério mesmo eu tô dizendo pra vocês eu vou denunciar aquela loja quando eu denunciar ela ela nem se prepara pelo bar que ela vai ter que né gente comprei também esse pó de selfie mano que é tipo assim tem vezes que eu tô lá sozinho né de boa eu tô aqui na minha casa quero tirar uma foto de da parede pra baixo e eu não consigo cara aí tipo assim isso aqui vai me ajudar bastante entendeu ou então quando eu quiser cara gravar qualquer um vídeo aqui pro canal também aí eu só falo e aí gente tudo bem tudo beleza problema seu filho se não tiver bem eu acho que já saiu a moda do pó de selfie sério mesmo que oi pó de selfie 2003 acho que hoje em dia ninguém usa a moda mas assim gente comprei gente comprei também esse negócio aqui ó que é tipo pra meu canal também do youtube tipo assim ele vem assim desse jeito e aí tipo você pode dobrar tipo fazer o que você quiser entendeu tipo grudar na parede tipo assim ó grudar na parede mas assim é só uma eu não sei explicar não isso aqui pelo amor deus não mas o que tipo assim tipo vamos supor você tá numa árvore bora fingir que isso aqui é uma árvore aí você quer encaixar aqui pá encaixa aí porque tipo dobra tudo entendeu faz mãozinha rolar daqui dois aí você pode tirar sua selfie entendeu em qualquer canto isso aqui é como se fosse aquele gorilha prod eu acho que é assim que se fala né porque assim cara eu não sou um ótimo youtuber me desculpe entendeu pela minha incapacidade para ser youtuber mas assim não sei falar essas coisas aí eu mas eu também comprei porque eu tipo assim com quando eu quiser gravar um vídeo o youtube e aí gente aqui cara é muito melhor do que a pessoa tá segurando sei lá assim aí a pessoa só segura senhor entendeu como é que funciona as coisas se entender meu filho não posso fazer nada é porque assim eu não vou explicar porque assim eu não sou um professor para estar explicando toda hora que eu falo que assim nem eu mesmo entendo umas coisas que eu falo umas horas imagine para explicar né então é meu vocês só assistir o vídeo mesmo e te comprei também esse grampeador porque assim começou as escolas né aí eu tava preso do grampeador cara pra grampear minha língua grampear tudo ai o 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 que vocês tenham gostado, se vocês gostaram dessa delicia aqui, ó deixe seu like, não se esquece também de se inscrever no canal se você é novo por aqui, cara, eu sei que eu sou feio, mas assim, cara, dá pra aturar um pouco essa feiura, entendeu? Tomar susto também de vez em quando, não faz mal, entendeu? Você não sabe não disso? Sabia não? Graças a Deus ele tá sabendo agora, né? Então é isso, um beijão tchau e até os próximos vídeos